É porque eu parei de jogar com ela Mas ela tá boa ainda Eu não consegui matar com ela Não consigo na verdade Oi Aldi, oi Aldi Tem um gato na casa de Traez aqui Tinha a coluna ali A gente tá falando com o namorado dele agora É, pede pra eu transformar com aquela boca aí Meu primo, porra Meu primo, para de ser um saco, meu